Olá pessoal, hoje vamos reciclar a latinha de leite condensado, olha aqui ó que linda, aí ó. Então aqui eu fiz o seguinte, peguei o EVA, passei cola aqui todinho no EVA, eu medi o EVA antes aqui na latinha, ó. E o dia certinho aqui, ó, certo? Aí passei cola, cola de silicone, passei cola em tudo e colei o tecido, certo? Fiz assim, ó, colei o tecido. Ó, colei o tecido bem bonitinho. Aqui. Aí, aqui ó, vou fazer com outro tecido, esse aqui, cada um de um jeito, tá? Aí aqui, eu peguei a cola quente. Colar quente sempre dando trabalho. Aqui, ó. E vou colando aqui, ó. Se não tiver o EVA, pode fazer só com paninho, não tem problema. É que assim ele fica mais lisinho. E aí E aí E aí E aí Aqui, ó. Vou vir com essa cola aqui pra fazer o acabamento aqui. Já ficou descolado ainda. Vou passar um pouquinho. Se tiver cola branca um pouquinho de paciência, dá pra fazer também, tá? Ó. Só colar bem. Aqui embaixo, ó, eu medi aqui. Ó. 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 E com essa cola aqui também, ó. E com essa cola aqui, ó. Pronto, encapadinha. Agora aqui, o que você tiver de enfeitinho aí pra colocar, ó. Isso aqui eu vou colocar é essa aqui, ó. Tá? Que vai ficar mais bonita. Você coloca naquelas outras, eu coloquei essa aqui, ó. Cor de pérola. Ó. Coloquei assim. Fiz um detalhinho. Se quiser colocar uma flor, ó. Essa tá muito grande. Então vamos lá colocar. Vou com a cola quente, peraí, mais rápido. Minha cola tá acabando. Então vamos aqui com a quente mesmo. E aí, ó. E aí, ó. Outra boca. 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 Outra boca.